Duílio Monteiro Alves é o pior presidente da história do Corinthians. Tem um aí que é o pior comentarista de todos os tempos, aí tá falando que eu sou o pior presidente da história. E aí galera, beleza? Bora dar uma olhada aí nessa treta, nessa polêmica entre o Duílio, presidente do Corinthians, e o Casagrande, né? Que é ídolo do Corinthians aí como jogador. E o Casagrande tinha falado que o Duílio era o pior presidente do Corinthians, né? E o Duílio tá dando muita entrevista ultimamente, tentando explicar as baboseiras que ele tá fazendo no Corinthians, né? E ele acabou falando do Casagrande, né? Falando que o Casagrande é o pior comentarista e ninguém liga. Bora dar uma olhada aí como que foi essa treta entre eles, beleza, rapaziada? Então se você curtir, já se inscreva, deixa o seu like e bora pro vídeo, rapaziada. O Duílio Monteiro Alves deu algumas entrevistas hoje, falou, falou, falou e não explicou nada. Porque não tem argumento, porque não tem explicação. Se eu não fui claro ainda na minha opinião, eu vou ser agora. Duílio Monteiro Alves é o pior presidente da história do Corinthians. O mais incompetente. E é isso que a torcida está percebendo. É isso que a torcida sabe. E é isso que a torcida vê. Não tem historinha. Não tem conto de fadas. Não tem como enganar um trabalho que é incompetente. Então, Duílio, você é o pior presidente da história do Corinthians. E essa crítica aí do Casagrande veio muito por conta dessa entrevista que o Duílio deu após a vitória do Corinthians. De cumprir tabela para o Ipação americana contra o Liverpool. Colocou a garotada, foi 3x0, né? E ele achou que estava tudo beleza, tudo resolvido, quis ir melhorar. Mas em sequência, já agora contra o Bragantino, com esse período de 1x0. E pode entrar na zona de rebaixamento ainda hoje. Então, bora dar uma olhada como que foi a resposta do Duílio para o Casagrande, rapaziada. Te chamam de corrupto, de canalha, de ratazana, que nem as organizadas estão fazendo. Tem um aí que foi o pior comentarista de todos os tempos. Aí está falando que eu sou o pior presidente da história. Pequenininho assim. Vai, vai, vai. Eu vou tratar o desgosto dele, as decepções, é tudo com o outro. Não merece moral. Esse aí está... Ninguém sabe onde está. Só sai para falar mal do Corinthians. Mas tudo bem. Mas é o pior comentarista. Então, a opinião dele também é difícil de avaliar se eu sou o pior. Porque se ele é o pior, ele comentar, não muda nada. Aí você está falando de quem? Porque eu ouvi isso. Esse é o Casagrande hoje aí. Todo dia. Está doido para dar atenção. Dei um minutinho de fama para você. Um minutinho para o Casagrande. O Casão falou lá no All que o Duílio é o pior presidente da história do Corinthians. Na opinião dele... Cara, o Duílio chega a ser bizarro dessas entrevistas, né, cara? Pior que ele está me fazendo concordar com o Casagrande, cara. Ele está se tornando o pior presidente do Corinthians. Porque o Capelã, antes mesmo, bateu na Tercount no terceiro tempo. Que o Neto sempre defende o Duílio dessas contratações, né? Que ele mandou 100 jogadores embora. Mas quem que contratou esses 100 jogadores? Foi o próprio Duílio, quando o dirigente de futebol. Ninguém fala isso, cara. Ninguém fala isso. E essas vendas que ele faz é muito suspeita. É por isso que a torcida chama de corrupto, a chapa, renovação e transparência. Porque é há anos já que essas negociações são tão ruins. A do Pedrinho foi só mais uma só, né? 9 milhões de ouro para um jogador da base, assim, que é muito promissor. O próprio Cássio falou que é o melhor jogador da base do Corinthians. Então é muito suspeita vender por pouco baixo esse valor. E tem até uma outra sacada aí que deixa mais suspeito ainda. Que é sobre o conselho financeiro do Corinthians, né? Porque se passar de uma meta, o conselho tem que avaliar quanto que foi. E geralmente nenhuma venda passou dessa meta. É meio suspeito por ser um jogador da base e promissor, né? Poderia ter passado, mas não passou. Então a torcida fica duvidando, né? E o Casagrande, que é comentarista, aí falou que ele é o pior. E não deu nenhuma explicação. Ele não explicou nada nessas entrevistas dele. Ele tentou amenizar, mas não adianta. Ele sabe que ele tá errando. Ele efetivou o Lázaro. Ele errou. Porque o Corinthians tava vindo de uma disputa de final da Copa do Brasil. Que quase ganhou ainda. Foi nos pênaltis. Ficou ano passado inteirinho na rodada do Brasileirão no G4. Brigando lá em cima. Foi as quartas Libertadores com o Vitor Pereira. Mas não. Aí ele achou que ia ser tudo bem com o Fernando Lázaro, né? Mas o Vitor Pereira já avisava que o elenco era um pouco velho, né? Digamos assim. Precisava renovar. E ele não quis ouvir. Aí falaram um monte do Vitor Pereira. Não tô defendendo o Vitor Pereira pelo que ele fez. Mas ele foi o melhor técnico do Corinthians nos últimos anos, cara. E ele fez o time jogar. E ele expôs todo mundo. Então tem que aceitar isso. E ele, desde a gestão dele, o único técnico de verdade que ele trouxe. Que ainda foi sacaneado. Ainda que foi o próprio Vitor Pereira, né? Porque ele efetivou o Fernando Lázaro. Que não é técnico. É o interino. Que era analista, na verdade. O Danilo. Quem mais? O Cuca. Que a torcida não gostou. E trouxe o Luxemburgo. Que é aposentado, né? Então não tem explicativa. Ele acha que ele deu um minutinho de fama pro Casagrande. O Casagrande tem história no Corinthians. O Lúdio não tem, cara. Então é isso que a torcida ficou irritada com ele, beleza? Então comenta aí o que você achou, rapaziada. Essa polêmica, essa treta. Provavelmente o advogado do Duílio, o Neto, vai responder. E eu vou tentar trazer pra vocês aí. Se bater em likes, beleza? E o próprio Casagrande também vai responder. E eu vou tentar trazer pra expor bastante o Duílio. Porque é sacanagem que ele tá fazendo com o Corinthians. Brigando pra não cair. Ele ainda quer ficar dando entrevistinha. Polêmica pra gerar mais intriga aí. E causar mais risco de rebaixamento pro Corinthians. Então é o que eu falei, rapaziada. Outra pergunta que eu vou deixar pra vocês aí. O Duílio tem hoje. O Duílio já abre a janela hoje de transferência. O Duílio tem hoje pra decidir se ele quer ser rebaixado o Corinthians com o Luxemburgo. Ou se ele vai apostar num técnico que realmente tenha potencial pra tirar o Corinthians dessa fase. Muitos falam do Martinho Anselmo, que vai dar uma entrevista hoje pra SPN. Que é o técnico do Del Valle, que deu um tático no Valerio Luxemburgo. Então cogitando esse nome, né? Mas eu vejo esse nome mais como um projeto. Teria que ser no início da temporada. Tem o Kudê também, né? Que saiu do Atlético com bons números. Mas não com uma boa relação com os jogadores. Que ele criticava bastante o elenco do Galo. Então, mas eu ainda acho um bom técnico pro Corinthians. Mas é isso, rapaziada. Qual sugestão você daria de técnico aí? Qual que seria o técnico ideal pro Corinthians? E o que você acha aí dessa nova fase do Corinthians? Se vai brigar pra cair? Ou se vai continuar aí meio de tabela em busca de malhurtadores? Ou o que você acha que vai fundar de vez, beleza? Comenta aí o que você acha, rapaziada. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu. E eu não se vejo até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada.